Opa! Você sente frio na barriga na hora de passar o seu preço para o seu cliente? Você faz toda a apresentação para o seu cliente, do seu produto ou do seu serviço, e na hora de passar o preço você começa a suar, ficar agoniado e se perguntar internamente será que ele vai gostar? Será que ele vai achar caro? Será que ele vai fechar comigo? Ou você ainda usa aquela técnica de é mil, mas para você eu faço as 700, ainda dá um sorrisinho, aquele sorriso dicotômico amarelo no final da negociação? Você fica preocupado qual vai ser a opinião do seu cliente? Amigo, amiga, se isso está acontecendo, as chances são de que você tem medo de vender. Isso acontece com muitos profissionais que se preparam somente na parte técnica, ou seja, todo o conhecimento técnico do seu produto ou do seu serviço, e acham que vender não é importante. Olha, muitos profissionais têm graduação e cursos no Brasil, fora do Brasil, pós-graduação, MBA, e falam não, eu não quero vender, vender não é para mim. Eles acham que um cliente tem que cair de joelho implorando para comprar o produto ou serviço deles, mas a verdade é que esses profissionais estão com a agenda vazia, e preocupados se vão conseguir honrar os seus compromissos, os pagamentos, os boletos a vencer. De outro lado, existem os profissionais que às vezes nem são tão bons assim tecnicamente, nem tem tantos cursos como esses outros, porém estão com as agendas lotadas, porque dominam as habilidades de negociação e de vendas. Esses entendem que 90% do nosso tempo a gente passa negociando, que é muito importante saber vender e negociar. Então, se isso está acontecendo com você, provavelmente você não domina a tríade do vendedor extraordinário. Esse vídeo é para falar justamente sobre isso. Quais são as três características, as três habilidades que uma pessoa precisa ter para se transformar num vendedor extraordinário? Então vamos a elas. A primeira é entender e saber que todo cliente tem um desejo, um sonho e uma dor. Todo cliente tem um desejo, um sonho e uma dor. Mas a verdade é que muitos profissionais querem se comunicar com esses clientes somente pela dor. Nos meus treinamentos e palestras, aparecem profissionais de todos os tipos, por exemplo, dentistas, que falam, mas Fábio, os meus clientes só me buscam quando estão com muita dor ou quando a boca está quase caindo, eles falam assim, em tom pejorativo. E aí eu falo, então deixa eu dar uma olhada na sua rede social, deixa eu dar uma olhada nas suas postagens. E eu vou ver a rede social e as postagens, não tem nada novo, não apresenta absolutamente nada novo. E aí a pessoa só lembra daquele profissional de fato quando está com muita dor. Ou, por exemplo, para os profissionais da refrigeração, que eu venho palestrando nos últimos 18 anos, eles falam, os clientes só me buscam quando o ar-condicionado para, pifa, quando começa a pingar, aquele cheiro de mofo. E eu, deixa eu dar uma olhada na sua rede social, deixa eu ver as suas postagens. E aí ele bota postagens, aquele que mais entende de marketing digital, de redes sociais, ele posta o antes e o depois, o ar-condicionado imundo, o ar-condicionado limpo, o ar-condicionado imundo, o ar-condicionado limpo. E eu falo, mas olha só, a sua comunicação, o seu marketing, é para clientes que só querem manutenção. Para aqueles clientes que só procuram você quando o ar-condicionado para. Agora, a pergunta é, quantas vezes você profissional liberal, você médico, dentista, psicólogo, coach, fez uma publicação tentando mostrar que você consegue realizar sonhos, desejos. Mas Fábio, como assim? Amigo dentista, você, por exemplo, quando faz uma limpeza, quando faz aquele tratamento dentário, e ainda faz aquele clareamento, a pessoa não fica com mais autoestima? Ela não fica com mais disposição? Ela não fica com mais felicidade? Então você é um profissional que consegue devolver, consegue aumentar a autoestima do seu cliente, sendo 100% íntegro. É muito comum pessoas que fazem esse tipo de tratamento dentário, depois de um tempo, emagrecer, ser promovida, arrumar um namorado, uma esposa, um novo namorado, uma nova namorada. Isso acontece muito porque a autoestima aumenta muito da pessoa. E olha, por exemplo, os profissionais da refrigeração. Quando eles fazem uma manutenção, por exemplo, eles geram mais saúde naquele ambiente, no ar daquele ambiente. Outra coisa, mais economia, porque o ar-condicionado trabalha com menos potência, afinal, aquela sujeira toda, o ar-condicionado tem que trabalhar sem parar. Ou seja, economia, conforto, bem-estar, isso tudo os profissionais sabem, mas não apresentam isso para o cliente. E aí reclamam quando o cliente só busca eles na dor. Mas se você se apresenta como solucionador de sonhos e desejos, você vai conseguir atrair muito mais clientes. Além disso, há de se ter conhecimento, mas não somente conhecimento técnico que você já tem, não somente mais um curso técnico, mais um curso da sua área, e sim novos conhecimentos. O profissional extraordinário, o vendedor extraordinário, entende que são os novos conhecimentos que vão levar ele adiante. Não novos conhecimentos somente da sua área, novos conhecimentos de gestão, de marketing, de vendas, de negociação, de comunicação não verbal, de postura, de oratória. Tem muitos profissionais que fazem até cursos de PNL e coaching para saber se apresentar melhor, conversar melhor. Isso acontece muito. E por acaso, coincidência ou não, são os profissionais mais bem-sucedidos. Então, novos conhecimentos. Novos conhecimentos é ser grato pelo que você já tem, mas ser faminto e sedento por conhecimentos novos que você ainda não tem. E por último, e não menos importante, tem paixão pelo que fazem. Então, se você faz o que você faz, porque te mandaram, porque é bonito para a sociedade, sua família fica feliz, é para agradar a sua esposa ou o seu marido, as chances são de que você não é um profissional de alta performance. Eu, durante muito tempo, trabalhei em grandes empresas, em grandes companhias. Eu tive o que, para muitos, era o emprego e o salário dos sonhos, mas eu, verdadeiramente, não era feliz fazendo aquilo que eu fazia. Então, eu tomei uma decisão de fazer o que eu amo fazer, que é palestrar, treinar, dar cursos, seminários, palestras de todos os tipos, no Rio, fora do Rio, no Brasil. Isso me dá paixão. Ver o desenvolvimento de uma pessoa, entregar resultado. Então, faça o que você sente paixão. E quando o dinheiro sai do olho, ele vem para o bolso. Quando você entrega paixão para o seu cliente, as chances são de que você seja um profissional de alta performance. Você vai estar sempre sedento por novos conhecimentos. E sempre buscando quais são os desejos, os sonhos e as dores do seu cliente, do seu cliente ideal. Amigo, amiga, gostou desse vídeo? Compartilhe com aquele amigo, aquela pessoa que você conhece, que tem dificuldade de vender. E olha, eu vou fazer uma sequência de vídeos sobre venda e negociação. Se você gostou, dá aqui o seu like. Muito obrigado e rumo ao extraordinário.